olá pessoal alguns meses atrás a gente eu fiz um vídeo mostrando esses meus dois pés aqui de abacate é eles estavam florindo estavam florido na época e algumas pessoas e me pediu para mim fazer um vídeo mostrando os abacates já grandes já deveis ou maduros é esse abacateiro aqui esse maior aqui ele é uma muda de semente ele tem ele tem três anos e dois meses mais ou menos e olhem só hoje resolvi fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês que realmente ele produziu produziu muito sendo uma planta oriunda diferente e olha só a quantidade de abacate que tem nele ele é um abacate mais demorado para se desenvolver para crescer de que esse daqui ó e esse abacate aqui gente é um abacate lindo olha que coisa linda eu não sei o nome desse abacate aqui se alguém souber deixa aí nos comentários um abacate grande e esses aqui ainda tão novos gente mas olha o tamanho dessa fruta aqui ó olha que coisa linda e olhem só que abacate gigante ele tem a casca bem verde gente ó eu comprei essa muda e eu comprei essa muda e não tinha não tinha escrito o nome dessa variedade é um abacate enorme e olha só o tamanho dessa fruta e ele também já produziu bastante eu acredito que eu acredito que tem aqui nessa planta aqui umas muitas frutas e esse pé aqui ele tem dois anos foi plantado aqui e olhem que coisa linda esse abacate pessoal 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 é só abacate um abacate enorme meio comprido a casca bem verde é lindo esse abacate aqui gente eu não conheço não sei o nome dele e pelo jeito aqui é um abacate excelente e esse aqui é o outro como eu disse para vocês eu plantei ele de semente olha o tamanho que já tá tem três anos dois meses foi plantado aqui e já está produzindo bastante como vocês podem ver aí ó esse abacate aqui é um abacate roxo gente eles estão verdes aqui ó pequenos ainda mas segundo a pessoa que fez a muda ele é um abacate roxo é diferente daquele ali esse daqui é um abacate da casca verde provavelmente é um abacate da casca verde olha o tamanho dessa fruta gente enorme esse abacate e é isso pessoal objetivo desse vídeo é de mostrar para vocês aí que realmente ele produziu com pouco mais mais de três anos ele já começou a produzir e tem bastante abacate e é isso pessoal é muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo se ainda não foi inscrito no canal por gentileza se inscreva de um like nesse vídeo você gostou e fiquem com deus pessoal até o próximo vídeo tchau tchau tchau